Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, o que acontece na Primeira, na Segunda Câmaras e também no Pleno. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar, entre outras coisas, do 14º Encontro Regional do TCM, que vai acontecer nas regiões do Estado de Goiás, convocando prefeitos, vereadores, secretários para discutir a administração pública municipal. Tem muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Muito bem, o primeiro assunto aqui no nosso programa TCM Notícias desta semana é que acontece no dia 11 de abril deste mês, em São Luís de Montes Belos, o 14º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Nós conversamos com o conselheiro vice-presidente do TCM, Daniel Goulart, que é o conselheiro desta região. São 51 municípios que vão se reunir para discutir a gestão pública municipal final de mandato, que é importante. Este ano, nós temos eleições municipais e os prefeitos e vereadores precisam saber o que é que realmente eles têm de fazer para terminar a gestão este ano. Acompanhe essa entrevista. 14º Encontro Regional, que o Tribunal realiza este ano de 2024, em seis regiões do Estado. E é um ano importante para o gestor, porque ele precisa receber a orientação, as orientações, para fechar a sua gestão. Uns vão para a reeleição, pode ser que não sejam reeleitos, outros já não podem mais ir para a reeleição. E é muito importante esse encerramento do período, esse encerramento da gestão. Então, são informações importantes que serão repassadas, inclusive sobre o processo de transição, que é um processo importantíssimo para a comunidade. Às vezes acontece de ter fechamento de ciclo de grupos políticos, com a eleição de outros partidos, e aí é importante essa transição. Tudo isso será orientado. E além de outros temas importantes que sempre o Tribunal leva aos jurisdicionados, informações importantes, inclusive com a presença de parceiros nossos, estratégicos, estarão no evento. Então, 14º evento e o ano, o último ano da gestão municipal, com informações preciosas para que o senhor gestor feche o seu trabalho de quatro anos com chave de ouro, e quem ganha com isso é a população. Sim, aproveitar e convidar todos os prefeitos, secretários, vice-prefeitos, primeiras-damas, todos os servidores, os gestores de contrato, todos os servidores que fazem parte dessa região. O evento será em São Luís do Montes Belos, no próximo dia 11, a partir das 7 horas da manhã. E acompanhe agora a votação da Primeira Câmara do TCM. Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 21 processos da pauta número 34, na tarde de terça-feira, 2 de abrigo. Além de Goulart, participaram da sessão os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Pedro Henrique Bastos, o procurador de contas José Gustavo Ataíde, a intérprete de Libras, Vanuzia de Oliveira, e a secretária de plenária em exercício, Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi considerado um dos mais produtivos tribunais do Brasil. Veja. Você sabia que o TCM de Goiás é o terceiro tribunal mais produtivo entre os 33 do Brasil? A pesquisa foi realizada por observatórios sociais entre 2021 e 2023. Foram comparados os gastos de manutenção, número de auditores e inspeções, de decisões tomadas, processos apreciados e eventos educativos. Os observatórios sociais são instituições não governamentais que estão presentes em 150 cidades de 17 estados brasileiros. TCM de Goiás, o terceiro tribunal de contas com o melhor custo-benefício do Brasil. Eficiência e respeito com o dinheiro público. E agora nós vamos mostrar uma reportagem do TCM que foi veiculada na TV Anhanguera. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi destaque na TV. É que o TCM suspendeu a contratação de médicos pela Prefeitura de Goiânia. Veja esta reportagem. A cena virou rotina nas unidades de saúde de Goiânia. Olha a situação dessa UPA do Curitiba. Lotado. Um caos total. Recepção cheia, corredores lotados com pacientes em macas à espera de atendimento. Tinha gente sentada até no chão. O vídeo foi gravado na UPA do Jardim Curitiba. Na UPA do Jardim América, a recepção também estava abarrotada. A maioria das pessoas que busca atendimento tem sintomas de dengue ou covid. Para lidar com tanta gente doente, a Prefeitura tentou contratar empresas que fornecem médicos para trabalhar nessas unidades. Mas o processo foi suspenso por ordem do Tribunal de Contas dos Municípios, que apontou uma série de irregularidades no edital. A principal é o desrespeito a uma resolução do Conselho de Saúde que proíbe qualquer tipo de terceirização na Secretaria Municipal de Saúde. O vínculo tem que ser direto entre a administração e o profissional. Se o município está precisando de um médico, ele credecia o médico, a pessoa física, e não uma intercosta pessoa, não uma intermediária, uma pessoa jurídica, para que essa pessoa jurídica vá contratar então o médico. No último dia 20, a Prefeitura chegou a publicar no Diário Oficial do Município os contratos com seis empresas selecionadas. Pelo prazo de um ano, todas juntas iriam receber mais de 131 milhões de reais. A Prefeitura declarou situação de emergência para a Dengue e isso permite que o município faça contratações emergenciais com dispensa de licitação para garantir o atendimento nas unidades de saúde. Mas os contratos assinados com as empresas de médicos não citam a situação de emergência como motivo para as contratações. E por isso, eles não poderiam ter um prazo de duração de até 10 anos, como consta no edital. Na decisão do TCM, a suspensão do processo segue até que a Prefeitura esclareça e corrija as irregularidades. O secretário de Saúde terá que apresentar informações e justificativas sobre os pontos questionados na representação. A medida cautelar é uma medida de urgência. É para evitar dano e evitar prejuízo a terceiros. Agora o gestor será notificado da decisão e terá o prazo para se manifestar sobre todos esses pontos colocados. Depois dele se manifestar sobre todos esses pontos, aí o tribunal vai decidir o mérito da questão. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que tomou conhecimento da decisão e que está providenciando os esclarecimentos solicitados. Disse também que o processo de contratação tem o objetivo de resolver problemas históricos no déficit de médicos nas unidades de saúde do município. Sobre o caos no atendimento nas UPAs do Jardim Curitiba e do Jardim América, a Secretaria disse que a grande maioria desses pacientes com sintomas de dengue poderia ser atendida nas 75 unidades de saúde de atenção primária, que tem 50% das vagas destinadas para atendimentos por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de marcar consulta. A Secretaria diz ainda que disponibilizou testes rápidos para dengue e serviço de hidratação em todas as unidades de atenção primária e reforçou que a contratação de empresas para o fornecimento de médicos é a garantia de profissionais suficientes nas unidades. E a Prefeitura de Goiânia entrou com recurso junto ao TCM, que suspendeu a cautelar até novo julgamento. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 94 processos da pauta número 31 na sessão de quarta-feira, 3 de abril. Os conselheiros Joaquim de Castro, o presidente e Daniel Goulart, vice, se revezaram na condução da sessão, que contou ainda com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Ardari, Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Guedes, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou à distância. Os advogados Homero Silva Neto e Roberto Gomes Ferreira ocuparam a tribuna do plenário e se pronunciaram em processos de Goiânia e Valparaíso, respectivamente. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi parceiro do Instituto Rui Barbosa no primeiro Fórum de Compras Públicas realizado no TCE em Goiânia. O presidente do TCM e vice-presidente da Atricom Joaquim de Castro participou da abertura. Essa foi a primeira edição do Fórum que contou com debates e palestras com servidores de TCM do Centro-Oeste. O principal ponto foi a nova lei de licitações e contratos. Olha, o balanço do evento de hoje aqui do Tribunal de Contas que está ocorrendo no Tribunal de Contas do Estado de Goiás junto com o Tribunal de Contas do Município e os estados da região Centro-Oeste é extremamente positivo para a administração pública tendo em vista que hoje nós começamos a tratar no primeiro fórum um fórum sobre contratações públicas essa nova modelagem de contratações públicas dialogando com o planejamento da aquisição dialogando com a sustentabilidade que são instrumentos principais para uma boa gestão pública a partir desse evento de hoje nós vamos seguir um roteiro pelo Brasil pelas outras quatro regiões então vamos passar pela região Sul Norte Sudeste também conversando e tirando um balanço que no final do ano vai ser contemplado num trabalho que vai ser dar junto lá num evento nosso que é o evento da Tricom mesmo e do Instituto Barbosa referente às compras e contratações E agora você acompanha a votação da segunda Câmara do TCM Sob a presidência do conselheiro Valcionou Brás a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 90 processos da pauta número 32 na sessão de quinta-feira 4 de abril participaram remotamente o conselheiro Fabrício Mota os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite O conselheiro Humberto Aydar participou diretamente do plenário assim como a tradutora Vanusa de Oliveira e o secretário de plenário em substituição Leon dos Reis Costa e Silva A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no Youtube Estamos encerrando agora o programa TCM dessa semana Na próxima com certeza estaremos trazendo mais assuntos importantes do trabalho de orientação e fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás Aqui estão nossos canais você pode ligar passar sua mensagem mandar e-mail ajudar a fiscalizar o seu município é importante porque é recurso seu contribuinte Na próxima semana como eu disse estaremos de volta com o programa TCM Notícias Até lá